Total de mulheres eleitas dispara no Congresso e nas Assembleias Legislativas. No Senado não houve mudanças e a Casa terá sete senadoras, mas na Câmara o aumento foi de 51%, passando de 51% para 77% deputadas. Nos Estados o aumento foi de 35%. Essa é uma boa notícia, mas essa notícia é excelente, tem que ser registrado esse fato, porque o Brasil ainda tem uma representação muito desigual entre homens e mulheres. E mesmo aqui na América Latina, basta comparar as recentes eleições em julho no México e olhar a composição das Assembleias no México, lá são 33 estados, e o Congresso Nacional, e comparar aqui com o Brasil. Portanto, ainda a situação aqui tem muita pouca representação feminina, mas vai melhorando de pouco em pouco.